Esse lance espetacular, nós vamos cobrir uma partida do Vladimir Kramnik contra o Pentalha Hare Krishna jogado esse ano no Memorial Gashmov 2017 Chegou nessa interessante posição, aonde o Hare Krishna com as pretas tem uma posição muito boa O bispo de G3 do Kramnik está fora de jogo Há perigo dele ficar preso pelo avanço dos peões das pretas As pretas tem mais espaço, estão mais centralizadas E esse é aquele momento em que o jogador precisa fazer alguma coisa para mudar a situação Antigamente muitos jogadores sendo exprimidos até perder Hoje em dia os jogadores reagem imediatamente Principalmente os grandes mestres, mestres internacionais, jogadores mais fortes Não aceitam aquela pressão contínua que muitos mestres do passado aceitavam O Kramnik jogou aqui um lance muito interessante Torre D5 Torre D5 é um lance contra o avanço F4, F4, F5 Que aparentemente a gente não vê porquê F5 E agora, qual que era a ideia do Kramnik? Para que Torre D5? Vai vir um lance espetacular Torre Toma D5 Sacrifício de Torre por dois peões Os grandes mestres têm comentado aí Duvidoso ou espetacular Eu colocaria como sinistro Que é muito difícil ver o que ele está querendo com isso A curto prazo Eu vou colocar na descrição do vídeo aí O link para o análise do Ian Gustavson Um grande mestre E do MS Internacional Roberto Molina Que aliás os dois cobrem a partida inteira E como todos ficaram muito atônitos com esse sacrifício Com a opinião Que é muito difícil Defender isso sobre O tabuleiro Ou seja, durante a partida Com o relógio correndo É muito difícil O sacrifício tem que ser de Torre Porque, por exemplo Se sacrificar o cavalo As pretas não tomam imediatamente Jogam F4 Aí o Bispo está preso Então Mandou o Torre Toma E5 Peão toma E5 Bispo toma E5 Cheque Torre por dois peões Mas na verdade Está caindo o peão de B também Mas mesmo assim Torre por três peões Ele jogou o cavalo F6 Que é um bom lance Dama toma B5 Cavalo de CE4 E o Kramini continuou bem tranquilo Com o Bispo D4 Cravando o cavalo de E4 Abrindo a casa Para o cavalo de F3 Entrar em E5 A defesa é muito difícil Os lances praticamente todos Usam O pessoal usando o computador E para achar Não parece que a posição Está tão difícil assim Para ele Mas o computador Dá aqui como melhor opção Jogar Torre de FE8 E depois de H3 Torre B8 Atacando a dama Dama E2 Dama D6 Essa seria a melhor linha Para as pretas Mas o Harekristian Que é um jogador de 2755 Jogou Torre de FD8 Que também parece ser lógico Aponta para o Bispo Alguma hora pode Contra sacrificar aqui Agora o lance do Kramini Mais uma vez Espetacular Ele jogou calmamente H3 Acabando com as ameaças Da última fila E é um lance Curioso também Porque ele não jogou Para recuperar nada Está jogando a posição Calmamente Seguiu Torre B8 Dama E2 Bispo G8 Tentando trocar os Bisicados As brancas Bispo B1 Dama B7 B4 Torre A8 C4 E agora Começa a ficar Mais clara A ideia do Kramini Além dos dois Fortes Bispos Ele também Tem os peões Muito perigosos Na aula da Dama O Computador aqui Dá como melhor Defesa Dama A6 E o Ian Gustafson Mostra essa linha Que é assim A linha do computador B5 Dama toma A3 Bispo toma E4 E agora Ele diz assim Não me pergunte Porque esse é o melhor lance Porque eu não sei Outro grande mestre Mais 2600 Fala que não sabe O lance que o preto Joga aqui É torre de B D8 Não dá nem para entender Por que Ele na verdade O vídeo dele Ele nem explica Ele dá essa linha Se torre tomar E4 Dama D2 E aparentemente Brancas tem jogo Suficiente Continua agora Torre por 2 peões Mas os peões São muito perigosos A compensação Está em cima Desses peões Aqui Mas é bem difícil Ver por que mesmo Que compensação Que é essa Se um K2600 Não vê Mostra que a coisa Não é nada fácil O Harry Christian Jogou Dama C6 Que parece Bem lógico também E depois De Dama B2 Não pode Tomar o peão Porque se O melhor lance Que o computador É esse RH7 Que é outro lance Dificílio Ele dá 0,0,0 Aqui Mas se Tomar o peão Com o bispo Toma C4 Cavalo E5 Dama E6 Bispo Toma E4 F Toma E4 Cavalo G4 Outra linha Curiosa Do computador Ele não toma O bispo Ele joga Cavalo G4 Para explorar As casas pretas Direto E atacar O rei Ganha a peça Mesmo Só que Em vez de ser O bispo É o cavalo Ele jogou Na verdade Torre de Bd8 C5 Dama E6 B5 A última oportunidade Do Harry Christian Tentar salvar Foi aqui Ele tinha que jogar Dama B3 E depois Dama A1 Fazer outro lance Extremamente difícil Para o ser humano Que é Rei G6 Entrando na linha Do bispo De novo Um lance muito pouco Natural para os humanos E o que daria medo Aqui no caso Seria por exemplo Se bispo Toma cavalo Cavalo Toma bispo Torre Toma torre Torre toma torre Esse sacrifício aqui Bispo toma F5 Check Só que Só que aí o computador Simplesmente volta O rei O rei Não Não Pior E Porque se rei Está no F5 Leva esse duplo Aqui Cavalo D4 Check Mas realmente É meio contraintuitivo Entrar na reta Do bispo O Hare Krishna Fez exatamente O inverso Na rei F8 Saindo das diagonais Dos dois bispos Mas agora Depois de C6 Ele está perdido Seguiu G4 H toma G4 F toma G4 Bispo Toma E4 Peão Toma cavalo Se jogar cavalo Toma E4 Segue Simplesmente Torre toma E4 Sacrificando ele Dama toma E4 Bispo G7 Check Rei A7 Dama Toma F6 Dama F6 Quer dizer Mate Então ele tomou o cavalo Bispo toma F6 E agora claramente O Hare Krishna Está completamente perdido Tem uma qualidade Mas o Kramnik Tem 4 peões a mais Nesse momento E os peões Muito avançados A última tentativa Para fazer alguma coisa Seria Dama G4 Ameaça no mate Mas não resolve nada Dama B4 Check Rei F7 Bispo D5 Check Dá uma descoberta na dama Torre toma Bispo Dama toma Dama Torre toma Torre Check Rei H2 Rei toma Bispo E Dama toma F3 Check Apesar das 3 peças Pela dama Nesse momento O preto Pode cobrir Tem 2 peões Próximos da promoção Ali As brancas Estariam completamente Ganhas Então ele jogou Torre D6 Que também não adianta Bispo G7 Check Rei F7 E o Kramnik Fechou com bispo Bispo S5 Ele abandonou No caso Se não fizer nada Ele vai avançar os peões É claro Apoiado pelos bispos E se tomar o bispo Leva outro descoberto Aqui Bispo G6 Check Toma a dama E ainda tem os dois peões Fantástica ideia do Kramnik Se passar pelo computador Não é totalmente correta Mas durante a partida É muito difícil Achar todos esses lanços Os dois mais espetaculares Na minha opinião O sacrificio da própria torre E a calma dele De jogar aquele H3 Fantástico Então obrigado Por assistir mais esse lance espetacular E até o próximo